Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui para vocês galera. Dessa vez aqui voltando com a nossa série Em Busca dos Dogs gurizada. Para quem não conhece essa é a série que eu tento pegar dogs mas não é simplesmente pegar esse dogs aqui galera. O dogs tem que vir na cesta básica beleza. Então vamos embora gurizada. Vamos embora. Eu vou criar minha classe aqui de Descaragar. Opa não é esse aqui. Calma. A gente vai botar aqui série de vantagem 3 tá galera. Para quem me pergunta como que faz para mudar o streak do Car Package. Tu tem que estar utilizando aqui o engenheiro beleza. Vou botar aqui Stock Sincer. E vou botar a camuflagem de Gold cara. Quase ninguém usa Gold aqui. Então hoje eu vou botar beleza. Bom galera antes de começar aqui a partida eu já queria agradecer a vocês. Estamos chegando aí a 25 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Faltei menos de 100 inscritos já eu acho. Então valeu velho. E você que vem me cobrando Black Ops 2 eu prometo que eu vou trazer mais aqui para o canal cara. Mas ultimamente eu não tenho estado com muita vontade de jogar e inclusive tem rackers. E tem muita pouca pessoa jogando. Nessa hora que eu estou jogando aqui tem 27 mil pessoas mano. Então é bem complicado de conseguir conexão boa aqui no jogo beleza. Então vamos embora galera. Vou dar aquele corte. Vou procurar a partida e quando eu achar eu volto. Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada e no mapa Meltdown. Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar esse mapa aqui que não aparece muito no canal. Dificilmente a galera vota nesse mapa né mano. Mas eu não acho o mapa ruim não. Vamos ver o que a gente consegue arrumar. Ele só é um pouco grande né cara. Vamos embora mano. Conexão. Duas barras moleque. Beleza. Esses caras são gringos. Vamos matar os gringos velho. Matar os gringos. Vamos tentar arrumar alguma coisa aqui. Esse mapa aqui até que eu jogo bem nele velho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos pegar aquele cara que sempre vem aqui. Sempre vem um vagabundo aqui ou não vai vir um vagabundo aqui? Sempre vem né moleque. Isso é conhecimento gurizada. É sabedoria do tio mestre cara. É sabedoria do tio mestre. De duas barras não dá. Não dá moleque. Quase que eu morro. Sai daqui. Esse mapa já vai virar pra cá hein. Olha o cara aqui ó. Sabedoria pura moleque. Quando o cara tem a sabedoria. O cara regaça o cu dos caras mano. E aquele cara vai vir aqui nessa casa. E tem outro aqui ó. Vamos ficar aqui na frente do carro. Soltar o EV. Olha o cara lá saindo lá. Eu sabia que ele ia sair lá. Morre. Tem que dar mil tiros. Olha o cara tocou o bagulhete aqui. Vamos detonar. Olha o cara subindo lá. Já foi pro saco. Vamos com o carro. Vamos com calma que a gente pegou o primeiro. Nasceu o cara aqui ó. Costinha. Costinha. Otário. Solta. Detona. Minha mira tá um cu. Porque faz tempo que eu não jogo Black Ops 2. E tem um cara aqui. Cadê ele? Olha só nas costinhas de novo moleque. E vamos soltar aqui que a gente já vai pegar outro velho. A gente já vai pegar outro moleque. Não mata não viado. Mata não. Mata não. Vamos pular aqui. Filha da mãe. Ele tá atrás de mim. Espera aqui. Beleza. Matei. Tem mais um velho. Só que eu vou pegar minha sentinela. Corre viado. Travei. Travei. Caralho. Fugi. Aí vou morrer. Nossa. Morri velho. O cara é muito ruim velho. Mirou tudo errado em mim. Vamos lá. O carpeca é de nosso cara. Meu Deus. Eu travei no bagulho maluco. Sai ladrão. Ladrão. Vamos mudar a sentinela aqui. Porque o bagulho tá vida louca. Máquina de guerra. Beleza. Vamos soltar o Vant aqui. E vamos tocar mais um carpeca de aqui. Tem um cara por aqui. Cadê ele? Será que ele tá camperando aqui? Beleza. Ah. Ele passou correndo lá. Véi. Passou correndo lá. Tô 10 barra 1 com 2 barra moleque. Vamos lá. Carpeca de wave. Sentinela. Beleza. Troquei uma sentinela por uma sentinela. Tá tranquilo. Favorável. A gente coloca ela aqui. Na sabedoria do tio mestre. Tu mete ela ali. Porque ali ela mata pra caramba. O cara tocou pau de choquezinho aqui. Eu vou dar a volta por aqui. Aí eu já detono aquele pau de choque. A gente já pega. Opa. Detona aqui. Detona aqui. Solta o wave. Delepa. Virando de emberra. O cara lá. Viado. O cara lá. Viado. Morre desgraça. Matei. Já foi mais um. Já vamos tocar aqui no meio. Porque a sentinela tá aqui. Vamos esperar o cara vai subir aqui. Vai subir. Vem. Sobe. Sobe. Filha da mãe. Ele foi pro outro lado. Nem veio. Quitou. Arregou. Arregou pro tio mestre. Vamos pegar aquele cara que tá aqui. O bagulho tá frenético. O bagulho tá frenético. Mas tá varado o vagabundo lá. Não matei. E o cara já detonou minha sentinela. Tava de empi. Olha o cara lá. Beleza. Já matei. O cara torce pro Boca Juniors. O que que veio? Sentinela de novo. É festival de sentinela. O AV. Beleza. Troquei a sentinela por uma máquina de guerra. Um AV por uma sentinela. E agora uma sentinela por um AV. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Sabedoria do tio mestre é só na sabedoria mesmo. Porque na sorte não tem, né mano? Na sorte não tem pra ninguém. O cara vai vir aqui correndo aqui, ó. Vem cara, vem. Não veio. Meteu a carosca. Quase morreu. Meu Deus do céu. Corre. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Eu ia dar uma granadada na orelha dele lá, mano. Opa. Vamos lá. Olha quantos tiros tem que dar no cara, mano. Vamos pular aqui, ó. Pula aqui. Jump shot. Já mataram. Beleza. Vamos tentar correr por aqui porque o bagulho tá frenético. Mas a gente só tem azar nessa porra, moleque. A espalda tá pra cá. Vamos ver. Eu vi que aquele cara passou correndo lá. Onde é que ele tá? Ele tá aqui em cima, véi. Ele tá aqui em cima, véi. Aqui, ó. Detona aqui. Detona. Que isso? Olha. Olha que lag. Meu Deus. O cara bugou, mano. Pra trás de mim, véi. Olha o cara travando. Olha. Meu Deus. Tá travando essa porra. Vambora, mano. Vambora. Pegar mais um. Ó o cara aqui subindo aqui. Já matei varado. Patei um passando lá correndo. Vamos subir aqui, ó. Na sabedoria. Vem cá, cara. Vem. Vem. Um, dois. Um, dois. Não veio. A gente vai. Não tem ninguém. Cadê o cara? Ele já vai vir por aqui, eu acho, hein. Cadê o cara, véi? O rapaz já tá frenética, moleque. O cara que vai vir lá, ó. Já foi pro saco, vagabundo. O bom desse negócio é que a gente pega aqui, ó. A gente detona esses troços tudo, ó. E a gente já vai ganhando ponto, véi. A gente vai ganhando ponto. O cara tá lá embaixo. Vaza daqui. Opa. Olha. Olha. Onde é que eu tava e tomei hit, moleque. Sente o lag da porra, véi. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, 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 vem. Um, dois, três. Vem, vem. Filha da puta. Não veio. Vaza. Cadê? Não tem ninguém. Agora o bagulho não ficou mais frenético. Não tô achando os vagabundo, véi. Cadê os caras, moleque? O cara tocou esse troço aqui. Ele já morreu. Ele vai nascer aqui. Ó o cara lá camperando. Já foi pro saco. Mais um. Mete a cara aqui, filho. O meu time não solta um AV pra ajudar, né, véi. Beleza. Perdi, cara. Lag maldito. Vambora, mano. Mais um só, véi. Depois que a gente pegar mais um, a gente vai soltar essa máquina de morte aí. Máquina de guerra, aliás. E vamos matar esses otários. É a bazucada, né, moleque? Cadê os caras, véi? Taguei o primeiro aqui, ó. O carro matou. Legal. Roubou minha kill, filha da mãe. Ó o cara lá. Minha mira não tá a cavala. Mas o cara... Cadê o cara, véi? O cara tá aqui, ó. Beleza, matei. Vai, moleque! Matei, moleque! Mesmo travando, eu matei. Estraguei a festa do cara, mano. Vai lá, teammate. Teammate morreu pra ele, mano. Olha, me passou a faca. Filha da mãe, velho. Ele deu a volta. Agora eu vou usar essa porra, mano. Bom, galera. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário do que vocês acharam dessa partida que eu não tive sorte, literalmente, no bagulho, né, moleque? Cadê o cara, viado? O cara tá aqui, ó. Vai, moleque! Não matei, véi. Morre! Caralho, não matei. Ninguém com essa porra. Aí carrega. Aí carrega, porque a faia não vai ser com esse bagulhete aqui, mano. A gente tem seis tiros, véi. Seis tiros! E falta seis kills, véi. Um foi! Um foi, moleque! Vambora! A faia não é nossa. Cadê os caras? Vai vir aqui, ó. Cadê os caras, moleque? Cadê os caras? O respawn virou e eu vou perder essa faia, não, mano. Ele tá aqui em cima, ó. Ele tá aqui em cima. Cadê o cara? Não tá aqui, mano. Cadê a faia, não, véi? A faia não é nossa. Vai vir aqui? Cadê os caras, véi? Os caras sumiram. A faia não é minha, viado. Cadê os caras? Ah, mano. Os caras sumiram no final da partida, gurizada. Então era isso aí, mano. 25 barra 5. Jogando duas barras aí. Tava dando umas travadas e tá dando travada até na final kill. Beleza. Então é isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Migrando o host. Legal, né, cara? Não podia ficar o episódio sem migrar o host, né, gurizada? Então é isso aí. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.